Princesa! Alguém não se conhece centavos? 25 centavos? Será que o senhor não se conhece centavos? 25 centavos ou 10 reais pra ver se tu escuta? Eu não tô te escutando! Claro, o senhor tá nas alturas! Eu não sei porque vocês que escutam funk não tem a maneira de escutar só nas alturas! Se fosse sertanejo de universidade, não tava assim! Quer dizer, tá, mas não tem problema, quer música que fala de amor, que é mela cueca! É, o carro é meu, eu escuto a altura que eu quero! Ah, é, o carro é seu, mas a rua é pública! Passa bem, tomara que a história tenha o estífano! De nada, eu não consigo ir! Você não vai ser surda? Não, eu que quase fiquei surda aqui! Eu te pedi pra baixar o som na moral! Você não me escutou, não vai por bem, vai por mal! Parou, Michael! Você rimou, você ouviu isso? Te pedi pra baixar cueca na moral! Se não vai por bem, vai por mal! Se não vai por bem, vai por mal! O que é isso, Sarah? O que você tá inventando? É um funk novo que eu tô fazendo, tá bom? Vem aqui, ó, já tô na posição, liga de novo! Vai! Se não me ligar, hein? Não vai! Vou! Não vai! Vai, não vai! Se você vier, faz carinho no papai! Faz carinho no papai! Espera, Jana, você só vai falar com a irmã agora? Faz carinho no papai! Faz carinho no papai! Faz carinho no papai! É carinho! Faz carinho no papai! Ô, mana, a carta que tu podia deixar é ser tua dançarina! Não vai, não! Tu não tem atributo físico pra isso! Eu quero saber o que é que está! Os dois se engafiando aqui dentro! Písica! Tá písica por causa do Lodufa! Olha aqui, a Michael não quer deixar eu ensaiar! E desde quando tu gosta de ensaiar? Sempre gostou de fazer as coisas veram? Pra valer, pra valer! Ah, eu tô falando com esse negócio aí de fazer filme pra gente adulta! Não é muita quantidade, todo mundo fazendo agora não tá dando mais certo não! É! Então agora eu sou cantora de funk! Ah é, tu vai deixar de fazer filme de sacanagem pra cantar sacanagem! E eu, você, a dançarina dela! É bacana, eu acho, mãe, só legal avisar a Sara que pra ser cantora tem que saber cantar, né? Eu canto muito, tá? Ah, tá! Fiz até uma nova versão, mãe! Eu só quero ser feliz! Pegar o avião, eu vou me mandar pra Paris! E poder te esculachar! Tu comeu o pão com ovo e o salmão e o carninha! Vai! A gente tem nome de safária! Fora onde é? No Barra do Canário, vem! É, opa! Opa, opa, opa! Excelente pedido, ó! Hoje temos, ó lá, filé com fritas, frango com quiabo e linguiça com batata! Nada, nada! Tem bocotó? Tem esse trânsito, ó! Ai, que gostoso! Graça! Eu posso saber por que esse suspiro, assim, tão alongado aqui? Posso saber por quê? Ai, não, que eu vi esse negócio do baile funk, eu me lembrei de um grande amor! Ai, chegou até dar uma coceira aqui nesse momento! Ah, namorou um funkeiro! Cara, você namorou um funkeiro! Teve um caso com um funkeiro, cara! Ele era funkeiro, mas era pai de família! Ele já deve ter esquecido desse dia, com certeza! Foi um dia só, não, mas foi vários! Nossa, a gente foi pra evite hipoca, que cheguei e comecei com tatuí, fiz farol, fiz tatuí! Tatuí? Ai, chegou a ser nele farol! É, foi, tatuí, porque a gente fazia saliência, a única coisa que comia era tatuí mesmo, que não tinha condição de comprar nada! E quem era esse funkeiro? O que foi da coceira homem? Eu tô com pena! É, palhaça, que tu vai querer comer? Eu não vou comer, eu não quero comer nada! É, eu vou pra casa então! Então tá bem, eu vou beber! Ah, que novidade! Que novidade! Aqui, ó! Mãe! Que que é? Tem uma boa notícia! Fiquei sabendo que o miliciano não deixou a Sara cantar no baile! Nossos ouvidos estão a salvos! Isso é Deus que tá no comando, né? Tá no comando, Maico! Porque o ouvido tá a salvo, agora o nariz! Como assim, mãe? Porque esse baile funk vai acontecer na comunidade, aí esses homens chegam, aí se urina tudo nos lugares, aí sobe o cheiro de mijo da porra! O que que a senhora quer fazer com isso? O que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro com o xixi dos outros! Ai, mãe! Vem um monte de laboratório que já faz isso! Tu não seja ignorante, aí! Ai, olha! Os índices das ofensas foram atualizados! O que é isso, filho? Cadê a menininha da mamãe? E outra coisa! Acho que eu também não entendi nada! Então tá bom! Mamãe vai explicar pro burrinho e pra feinha! É... A mamãe vai ganhar dinheiro aqui que ela vai botar coisa pra cobrar, os pessoal vai usar o banheiro, aí vai cobrar se concentrar! A mamãe vai transformar a urina em ouro! Tá bom? A gente vai ganhar dinheiro com isso e você vai fazer um xixi rum! Tá! Vira a noite, eu quero pedir pra Deus! Gente, olha isso, gente! É dinheiro que não acaba mais! E isso porque nem começou a hora do show da Jaula das Poasulhas! Esse miliciano aí fica ganhando dinheiro às custas dos traseiros das meninas! Fica! Legal não, miliciano! O Moacir tá mal-humorado assim desde quando ele descobriu que a Graça teve um namorado funk! Mas para com isso, Moacir! Deve ter sido um namorinho sem importância, quase inocente! É, o namoro não era tão inocente assim, né? A cuica roncou! Chega! Chega desse assunto! Eu não quero falar mais nisso! Para com esse assunto que não tem mais esse papo! É melhor a gente não provocar ele não, porque ele tá louco sem medicação! Pera aqui, eu tenho que descobrir quem é esse funkino, eu vou descobrir! Moacir! Impressão minha, ou você tá procurando um chifre retroativo? Mãe! Um banheiro! Por favor, gente! Mãe! 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 Fica! Tá sentindo você! Fala contigo! Fala! Essa é a vocalista da Jaula das Boasudas! Ai, mãe! Deixa eu tirar uma selfie com ela! Que Deus de quando que arranca eu tirar selfie! Mentira! Um banheiro! Um banheiro urgente! Desculpa! Eu não tinha te reconhecido que eu ainda não tinha visto a bunda, então eu não conheci consigo Mas assim, a banheira tá aqui, tem um lenço medecido... Não, no momento eu só preciso de um vaso! Grossa! Olha aqui, se precisar, tem chapinha pra alisar o cabelo! Que dá pra ver o cabelo na volta! Mãe, não precisa ficar de papo enquanto as pessoas usam o banheiro! Daqui a pouco elas vão começar a fazer xixi aqui na sala! Eu vou é cobrar dessa mulher o dobro! Claro que não, mãe! Ela é uma estrela do funk! A senhora não tem que cobrar nada dela! Porque é assim, normal no show business! Parar que essa manhã a gente não cobra pra artista! Mãe, é cortesia que chama! Ai! Trisão de ventre! Será? Ai, cadê a Brite? Foi ela, sumiu, uma mulher e apareceu! Cadê a? Brite! Que é? Tô aqui! Por que que eu tava com as pernas doendo? Fui descansar! Que que aconteceu, moça? Fala! Eu fui... Ai, eu fui pegar o sabonete! Caiu! Mas tá bem grandinha, podia abaixar e pegar, né? Meu chão tava molhado, eu escorreguei! Ai, eu acho que eu toci meu pé! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Gente, eu acho que eu não vou conseguir rebolar assim! Calma aí! A gente vai... Ô, Maico, vai lá! Corre! Eu tenho uma geladeira flash-free! Ela... Ela faz gelo na porta! É, pega, por favor, o gelo pra ela! Tá em frocos! Vem de frocos! Você podia ter colocado um corrimão no banheiro, né? Ai, trabalhar com artista começa a fazer exigência, tá vendo? Ah, desculpa, viu? Não liga! Minha mãe tá tão nervosa quanto você! Eu também tô um pouco... Mas eu tenho todo o meu direito, né? Eu sou consumidora! Tu não pagou ainda não, tá? Daqui a pouco vai querer falar que vai querer colocar processo! Ah, vou mesmo! Vou! Foi esse que foi pobre! Pobre por quê? Porque é esse que tem essa mania! Tudo é processo! Gente, eu já vi que esse papo não tá bom não! Eu vou vazar! Aqui não! Eu também tenho incontinência! Se eu ver mole, finga na calcinha! Vazar a sua ideia! Gente, o tamanho é muito sem noção disso! Não sou não! Não sou não! Porque eu podia estar te deixando lá na fila do SUS! Eu tô te dando alto atendimento com gelo de fracos! Gente... Ô, Maico! Dá assistência aí pra ela! Que eu vou lá fora ver! Aproveita e olha bem pra esses colchão dela! Isso é assédio! Que assédio? Não tá vendo que ele é gay? Não é necessário, né, dona Graça? Eu tô mentindo? Isso é uma mentira? Vai lá, vai! Eu não gosto! Chega! Chega! Eu fico aí e tal! Eu sei que tu não gosta! Deixa eu fico! Vai, vai! Vai lá resolver! Vai lá ver com a tua irmã o que tá acontecendo! Eu já tô com a minha variz e pipocando! Eu tô cheio de ódio! Eu tô cheio de ódio! Sara! Olha aqui, eu não estudei! Às vezes a sorte bate a nossa porta do banheiro! O que foi, Bia? A Iris Ellen tá aqui em casa! Mentira! Tô falando! Mentira! A Iris Ellen foi usar o banheiro aqui de casa, escorregou, caiu, torceu o pé! Tá lá na sala agora! Talvez ela nem possa cantar hoje! Meu Deus do céu! Eu preciso ver isso! O que que fica? Que que fica louca! Bé! Tô passando! Gato! Que que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris! Palhaçada! É tudo igual! Artista igual a gente! Tava no banheiro igual a mim! Eu sou muito seu fã! Você é maravilhosa! Você canta muito bem! Você é linda! Tira uma selfie comigo! Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó! Olha que legal! Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha! Não tá vendo que ela tá cheia de dor, coitada? Cheia de dor nada! Cheia de dor! Isso é palhaçada já! Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando o fã! Acho que eu não vou conseguir cantar assim! Ah, não sei também! Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar! Tá doida, garota! Sara! Sara! Eu não disse que a sorte tava batendo na sua porta? Mamãe! Mamãe! Só achar que a minha filha tá chamando! Mamãe, olha aqui! Segura ela o maior tempo possível, por favor, mamãe! Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus! Mãe, ela caiu aqui e foi Deus, mãe! Ai, eu preciso botar a cara no sol, mamãe! Tá, tá bom! O que é que tu não me pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Porque eu vou lá e vou no baile! Vai, vai no baile! Vai, vai no baile! Vai, vai brilhar! Iris Ellen! O que foi? Tá bravo pra tu, né? É? Oh, coisa ruim, né? Ai, meu Deus do céu! Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus! Irês quando que a ambulância sobe comunidade, amor? Não é bem assim não, tá, mãe? Cato, quer que tu não lembra não? Quando a dona Rudy morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela! É, Cato, acho que queria que o corpo fosse andando! Não exagera tanto assim, mãe! Exagero! Exagero é falar que essa menina vai perder a perna! Não! Não vai perder a perna, não! Não perde! Se você ficar aqui sentado e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira!